Falamos direto da Expo Santa Helena, aqui no estande, aliás, um estande magnífico, o mais bonito que eu vi na Expo Santa Helena, sem dúvida nenhuma. Daqui a pouquinho você vai ver, a imagem vai rodar um pouquinho. Isso aqui está tecnologicamente correto, né? E, fora isso, o outro aspecto que KDM, KR Solar, tem é a questão do calor humano. O cidadão, as pessoas que trabalham, tem gosto de trabalhar nessas duas empresas, por isso elas têm ótimo resultado. E hoje aqui, estamos junto com o nosso patrocinador da nossa live e também patrocinador master desta exposição. O Edson Kell é o número um, junto com a KDM, a KR Solar, na questão de patrocínio deste evento. Peça fundamental, né? Por isso, estamos aqui valorizando este aspecto empreendedor, essas duas empresas magníficas. E o papo é com eles, né? Na nossa live hoje. Então, quero saber, primeiramente, até vou deixar o microfone com bastante cuidado para o Kel, primeiramente. E aí, meu amigo Kel, como é que estamos? Tudo tranquilo? Tudo certo, Helder. Obrigado, tá? Obrigado por estar aqui conosco hoje. A gente se esforçou bastante para trazer esse stand aí, meio apurado, no meio de tantos negócios, compromissos, e conseguimos fazer com que ficasse bacana e bonito, né? E a gente conta com muitos parceiros aqui também, que ajudaram nós aqui também. E nada mais bacana de falar dos parceiros é a parceria que nós temos hoje aqui com a KR Solar. E esse ano a gente decidiu estar junto aqui, as duas empresas, né? Aproveitar os atrativos que a KDM tem, que a KR tem, juntar tudo e deixar os clientes tudo junto aqui, conosco aqui nesse momento. Para nós, assim, como eu sou um santelenense, vivo aqui já há 35 anos, né? Cheguei aqui com 4 anos de idade. Já sou filho dessa terra aqui de Santa Helena, e tenho certeza absoluta que conseguir, graças a Deus, empreender e conquistar o meu espaço, e hoje eu tenho a capacidade de estar ajudando outras pessoas também a conquistarem o delas, né? E a feira em si, falando sobre a CISA, é extremamente importante para o comércio local, por isso que a gente sempre esteve junto, patrocinando, ajudando na feira, fazendo acontecer, e também porque eu já fui presidente dessa associação comercial e sei o quanto é necessário auxílio e parceria. Essa parceria que sempre tem que ser mantida, sempre tem que ser valorizada, porque é o que faz com que o evento aconteça. Eu reconheço que o Kel teve um dos mandatos mais marcantes perante a CISA. Muitas coisas você acabou trazendo para cá, incorporando, mudando até o rumo, o jeito de ser da associação, né? Com certeza, graças a Deus, na minha gestão na CISA como presidente, eu tive uma diretoria legal, bacana, o pessoal que ajudou a construir isso. A Expo Santa Helena já estava parada há um tempo, a gente retomou aqui no Balneário, então é um fruto da nossa gestão essa retomada aqui no Balneário. Então a gente conseguiu deixar a nossa marca, né? Eu falo a gente, nós, porque foi a diretoria toda que trabalhou junto, foi parceiro, sim, lógico, eu sempre estive na linha de frente ali, mas foi essa parceria, que é a palavra mais importante, essa parceria, essa integração entre as pessoas que fez com que a gente conseguisse estar aqui hoje, estar cada dia melhor esse evento aí. Andrew Konzerman, falando em parceria, nada melhor do que estar aqui diante de parceiros, né? A parceria da gente com as empresas, a parceria de vocês, é difícil, viu? Pega o microfone aqui para não esquecer, é difícil somar empresas assim, entender a cabeça de um, entender a cabeça de outro, saber entender o outro, a parte de relacionamento humano, no aspecto empresarial, diz muito, relacionamento com os funcionários, o tratamento com os colaboradores, tudo isso forma esse conjunto de sucesso, como é que está? Tudo bem? Com certeza, boa noite, Helder, boa noite, pessoal. Então, com certeza, Helder, isso aqui está aqui mostrando hoje o exemplo do nosso stand, a parceria que nós temos de anos com a KR, porque a KR, ela surgiu de uma parceria antiga, de uma amizade nossa, né? É onde a outra empresa, a linha do Rafael, a Recon, né? Nós trabalhamos com os projetos, as obras, veio somar esforço com a tecnologia, né? É onde o Edson trouxe para nós essa proposta, né? E falou, vamos fazer algo novo e diferente. E com essa parceria, a gente somou e fez a KR Solar System, que está aqui mostrando a força, o quanto ela cresceu, né? Isso é o fruto de uma parceria, da amizade, do convívio nosso, do nosso relacionamento, que a gente sempre busca apoio um no outro para suprir as dificuldades, né? E alcançar os resultados que a gente vem alcançando. Agora, vamos falar um pouquinho da KR e depois você fala um pouquinho da KDM. Nossa live vai ser rápida aqui, é uma live especial aqui, direto da Expo. Como é que a KR, que despontou sempre como ícone do mercado de energia solar, viu esse programa que a prefeitura, por exemplo, implantou e a chuva de outras empresas que chegou na cidade? A pergunta é bem interessante, né? Então, assim, como vem vindo bastante empresas, diz o ditado, solta aí para todos para brilhar, né? Mas a KR, pelo tempo que a gente tem, pioneira aqui no espaço, a gente buscou trabalhar de forma alternativa, diferente, mostrando que nós somos aqui de Santa Helena. A gente está aqui e a gente não vai sair desse ambiente. Então, a gente pede para o pessoal que confiam na gente, porque a gente trabalha para o nosso povo. Estamos aqui para dar a assistência que o nosso povo merece, o pessoal de Santa Helena. Então, a gente sempre bate nessa tecla e busca mostrar para o pessoal que o pós-venda é muito importante, né? A assistência que tem que ser dada depois. Então, a gente está aqui no tempo, a gente não vai sair, né? Então, o cliente para nós é a peça mais importante, a satisfação do cliente, né? O programa, ele vem movimentando muito, né? É bom para a economia, com certeza, né? Um pouco nos preocupa, o pessoal que está vindo de fora, né? Justamente para essa questão do depois, como que fica o depois, né? Porque, se for assim, a gente tem que ser sincero, né? Não porque aqui nós estamos aqui nessa parceria e tal, mas não cabe, fazendo pesquisa de mercado, o número de habitantes, o número de casas que tem dentro de Santa Helena, não cabe o número de empresas de energia solar que está estabelecida aqui. Simplesmente assim, é matemático. Então, há de você ter um certo cuidado e realmente olhar para essa questão da confiabilidade e de gente que é daqui. É que nem fazer internet com a Oi, com essas outras lá, que depois você vai conversar com quem? Com uma máquina? Aqui você conversa com toda a cadeia de colaboradores das coisas. Então, esse alerta a gente tem que deixar aqui, para o bem das pessoas que estão nos acompanhando. O Atos também pode colaborar sobre essa opinião, como ele participando da CAE, como sócio também, vai ter a opinião dele sobre esse assunto, também pode colaborar conosco, mas justamente esse é o ponto. Tá certo. Kel, sobre isso, já pode me enendar um pouquinho com relação à questão da internet, da telefonia e tal, né? Na verdade, assim, eu, sabe, quando eu falo, às vezes eu sou um pouco polêmico em algumas coisas, né? Eu vejo assim... Você caça em crê, quer dizer? É, às vezes sim, é meu perfil normal e, graças a Deus, até hoje você me deu certo, né? Não tinha problema com isso. A gente tem que falar a verdade, às vezes. O cidadão comum, né, que está ali, que vai ser nosso cliente ou não, ele percebe essa demandada de empresas para Santa Helena por causa do programa de energia solar. O que nós temos que pensar, primeiramente, é que nós, como empresa, como CAE Solar Cista, a gente não tem condições de atender todo mundo no programa. Isso, isso. Isso é lógico. Como você disse, sol, e aliás, cabe bem para isso, né? Isso é uma coisa lógica, né? Então, tipo assim, sim, precisa de outras empresas. A gente já tinha várias outras empresas de energia solar em Santa Helena, entendeu? Que com certeza ia conseguir atender essa demanda. Mas como surgiu essa oportunidade de essas empresas estarem se instalando aqui e tinha aquele critério que se a empresa tivesse o CNPJ em Santa Helena, ela conseguia pegar, acho que, 2 mil reais a mais, o cliente conseguiria pegar 2 mil reais a mais no programa, somando 12 mil reais, né? Mil a mais. Mil a mais, perdão. Mil a mais, perdão. Mil a mais, isso. 11 e 12. Somando 12 mil reais, as empresas abriam o CNPJ aqui em Santa Helena. Então, assim, o que eu vejo dessa situação, falando sobre a questão econômica, o ciclo virtuoso da economia? O que eu vejo sobre isso? Eu vejo uma... Eu tenho uma visão bem clara e é uma coisa lógica. Onde vai esse dinheiro? As pessoas que escolheram essa empresa de fora do município, entendeu? Pra comprar o seu sistema de energia solar, o dinheiro vai ficar onde? Vai aonde? O CNPJ dela, matriz que vai ser emitida essa nota fiscal, é de Santa Helena ou é um CNPJ de fora do município? Esse imposto vai pra fora do município ou vai ficar em Santa Helena? Essa empresa tem a maioria dos empregados dela, funcionários, colaboradores, que é a palavra correta, no meu bom de vista, contratados aonde? Na matriz dela em outra cidade ou aqui na filial em Santa Helena? Entendeu? Que nem hoje, por exemplo, a Academia. A Academia tem mais de 54 funcionários hoje em Santa Helena. Querendo ou não, nós estamos falando em mais de 240 pessoas, né? Que estão ligadas diretamente... Economicamente. É, economicamente à nossa empresa. Nós temos um compromisso social, entendeu? Com a nossa cidade. E nós pagamos os impostos aqui no nosso município, entendeu? Nós fomentamos isso aqui que todo mundo está vendo aqui, entendeu? Que é a feira, que é a exposição, que é fazer as empresas prosperarem. As pessoas têm condição financeira, entendeu? De estar aqui. E outra coisa importantíssima que a gente não pode esquecer, que é extremamente importante, quem paga o show para o cidadão santralenense da região que está assistindo hoje aqui? São os impostos que nós pagamos. Exatamente. Entendeu? Que nós pagamos. Isso que eu sempre levo em consideração. Falando sobre isso também, vem em questão também agora aqui, a gente falar sobre a questão da empresa ser de fora do município, né? Não estou falando de todas... Não desse teste porto, que aqui é uma ilha, né? Não estou falando de todas as empresas, entendeu? Estou falando que pode ocorrer, sim, da empresa vir aqui se aventurar nesse programa aqui, atender o cliente, estar lá, e amanhã depois que ele precisar de uma assistência, ele não ter. Como pode não ocorrer? Eu só estou levantando os fatores que são importantes a ser calculados nesse momento em que você comprar seu sistema, né? Então é muito... Está doendo o braço já aí ou não? É. Tranquilo? Quero agradecer o menino. Lembra o teu nome? Dinei. Dinei lá de Taipulândia, né? Obrigado. Ele e o irmão dele. São parceiros aí. São parceiros da KDM e da KR. Mas é isso aí, então. Tipo assim, eu sempre falo para o cidadão santralenense. Primeiramente, você precisa... Acreditar e confiar no lugar que você vive. Você tem que ter como padrão querer que ele prospere, né? Porque desde aquele pacotinho de arroz lá que o cidadão santralenense comprou no mercado, o cidadão está pagando imposto para que o município gire, né? Entendeu? Então, se ele recebe... Se o cidadão recebe o seu salário no município de Santa Helena, ou em qualquer outro município da região, ele vai comprar alguma coisa no comércio local. O comércio local, às vezes, é cliente de uma empresa de Santa Helena. É aquele círculo virtuoso que você falou. Que talvez seja a empresa que emprega a ELE. Entendeu? Então, ele tem que ajudar essa empresa a crescer. É o círculo virtuoso da economia. É, Edson. Isso que é o mais importante. Tá certo. Muitíssimo obrigado, né? Já deixo as suas despedidas aqui por atender a gente nessa parceria aqui direto da Expo Santa Helena. Eu agradeço muito, tá? Nós estamos aqui com a Academia e com a KN nessa parceria aqui na Expo mostrando quem nós somos, mostrando a nossa cara aqui, que é o que todos estão vendo aqui. Ninguém aqui se esconde atrás de um computador e só atende no digital ou tem só a matriz de empresa em outra cidade e deixa o funcionário até atender de qualquer jeito ali. Não. Aqui nós estamos aqui presentes, entendeu? Sendo parceiro do município de Santa Helena, querendo com que o município cresça e prospere. Por quê? Quanto mais gente aqui no município, quanto mais pessoas com condições financeiras boas aqui, mais clientes nós vamos ter para a Carre Solar, para a KDM, para qualquer outra empresa que tem no município. Então esse é o caminho, a gente se ajudar, a gente fazer com que as pessoas entendam que temos que valorizar quem está aqui. Entendeu? Automaticamente acontece, tem uma empresa de fora, o cara faz uma coisa, não, isso não tem problema, mas dê uma prioridade para as empresas que estão aqui sendo. Beleza? Obrigado. Obrigado. André, muito obrigado aí, parabéns pela Carre Solar e por ter sido até hoje destaque, há muito tempo, com certeza a empresa que mais faz energia solar, energia fotovoltaica, aqui para Santa Helena e região. Obrigado você, Aldo, pela oportunidade, pela parceria sempre, sempre presente, sempre junto conosco aí. O trabalho é muito importante para nós, para mostrar isso aí para os nossos clientes, e é isso aí, vamos prestigiar a Expo, está aí, hoje é o segundo dia, o movimento está melhor, apesar do frio, mas está muito movimentado, o pessoal está vindo, está participando, temos brincadeiras, brindes, e fica o convite, tanto da CAE como da Academia, o pessoal vem prestigiar o nosso stand, conhecer, vai ter brincadeiras, bastante coisa legal aí para o pessoal. Beleza, Helder? Obrigadão. Muito obrigado. Obrigado, Edson. Obrigado a você que acompanhou, eu quero lembrar também da Farmácia Real, 40 anos nesse ano de 2024, para mandar um alô muito especial para o meu amigo Naná, do Posto Rota 495, lá da Moreninha, parceiraço aqui do nosso programa, exemplo do plano de assistência familiar, conforto e vida, anexo funerário a Santa Helena, plantão é 24 horas, o restaurante de cavalo, comida saborosíssima, telefone e WhatsApp, é o mesmo, apesar de ser fixo, 3268-1999, e um querido amigo Juninho, grande Juninho, cabeleireiro, aí também na parceria da nossa live. Um grande abraço e até a próxima.